Vou fazer um bolinho de feijoada com filet mignon. E legumes. Já ouvi falar do bolinho de feijoada da Katia, do Aconchego Carioca. É isso que eu vou fazer, amigo. É isso que eu vou fazer. Já comeu esse bolinho de feijoada? Já comeu, já. Vamos para cá, vamos fazer igual. Bom, vamos começar. Temos aqui costela, já descascada. Paio, já descascada. Tirar da pedra. Carne seca, cortada em cubinhos grandes, já descalgada. Vamos cozinhar isso numa panela de pressão, como eu falei. Com feijão, aquele feijão que a gente gosta. Feijão preto. Um pouquinho de azeite. Vamos botar cebola. Alho. Bastante, né? Feijão que gosto de alho. As folhas de louro. Vamos deixar isso suar um pouquinho. Quer botar um pouquinho de dedo de moça? Vamos. Voilà. Pronto. Deixa suar. O feijão preto, joga aí dentro. As carnes, manda a bala aí. A carne seca. A costela. Bota o paio aí. Água. Tompa. A partir do domingo que faz. 20 minutos, pronto. Então, o segundo passo, couve. Bota bem fininho, tá? Porque vai ser recheio, tá? Ok. Caramba. Tá bom? Uh! Então, vamos refogar essa couve com um pouquinho de azeite. Um pouquinho de alho aí. A couve. Pode temperar com sal e pimenta do reino. Você acha que ele vai ver, hein? Pega um tabuleiro bem grandão aí agora. E prepara o liquidificador, Batistão! Agora que vai virar bolinho mesmo, tem que tomar cuidado com a costela. Porque a costela tem osso, né? Aham. Bate com tudo. Bastante feijão. Pouca água por enquanto. Vai começar a bater. Ok, então vamos botar a feijoada dentro da panela. E vou agora colocar um pouco de farinha. Para engrossar. Pronto, Batista. Está bem? Espalha bem. A gente precisa esfriar. Então, vamos enfiar isso no congelador para esfriar rápido. Durante esse tempo, a gente vai fazer aipim palha. Vou cortar esse aipim descascado em lâminas. Pronto. E vamos fazer a palha. A palha e fazer umas tirinhas assim. Umas finas que puder. Vamos fritar o aipim? Vamos. Palha. Atenção. Deixar finalizar isso. Vamos ver o nosso... O nosso feijão? Vamos. Olha como ficou. Olha que maravilha. Bota um pouquinho de sal, Batista. Agora, o que eu quero? Fazer uns bolinhos mais ou menos de 40 a 50 gramas. Rechear esses bolinhos com a couve que a gente refogou. Tá. Aí a gente vai empanar esses bolinhos com ovo e farinha. Farinha amarela, farinha de milho, né? E congelar. Pronto. Pode congelar durante os meses, inclusive. Porque ele precisa ser frito congelado. Ah, tá. Senão ele estoura. Olha que maravilha. Então, vamos guardar isso no tabuleiro. E vamos congelar eles todos. Isso é muito importante, Batista. A gente vai tentar disfarçar um pouco esse quiabo. Cortando ele em pedaços bem pequenininhos, em cubinhos pequenininhos, para deixá-lo disfarçado. Brócoli. Também deixar ele assim meio picado, assim, sem talho. Shiitake. Cubinho. Cogumel de Paris. Junto com chitake e outro cogumel. Também em cubinhos. Isso aí, a gente vai colocar na frigideira. Vai sumir tudo, tá? Então, vamos fazer nos bolinhos. Ele já deve estar duro, congelado. Fritar. Pronto. Vamos deixar ele escorar. Demorar um pouquinho. Quando ele está acordado, tabuleiro e forno. Ok? Ok. Porque viu que ele está congelado, ele vai tostar. Não vai explodir. Mas dentro fica ainda congelado. Então ele está tendendo no forno, para descongelar o moiolo. Vamos fazer um filé bem temperadinho. Sal. Pega a pimenta do reino. Então, vamos misturar aí. Está quente. A carne em cubinhos já temperada. Vamos deixar ela tostar bem. Vamos botar os cogumelos. O brócoli. Kiabo também agora? Kiabo, pode botar. Vamos deixar ele ao longo, que vai dar tudo certo. Está bom. Sabe o que a gente faz para tirar a barba do kerbo? Cachaça. Cachaça. Cachaça, tirar qualquer barba. Vamos lá, cachaça. Atenção, outra técnica ancestral. Oh! Olha que... Ele vai ficar humildo. Um pouquinho de manteiga para ficar feliz, igual na França. Olha que maravilha. Não está bom isso aqui? Não parece bom? Pronto. Cuidado para ficar quente. Feijoada. Batata palha. Vou pegar uma bolinha aí, só para ver se está quente dentro. Olha, Batista. Olha, olha. Então, vou montar um plato. Um pouquinho de carne. Um pouquinho de picadinha. Dois bolinhas de feijoada. Aipim palha. Aipim palha. Você botou uma folhinha? Aqui, uns verdinhos aqui, ó. E pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto